Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para fazer mais um pré-eleção sobre Vasco e como o clima mudou desde a última pré-eleção, né? Como as coisas mudaram. Nada como um bom jogo, uma vitória onde um time mostrou evolução, somado aí ao anúncio de mais três reforços para o time. O clima que era de velório, de Vasco vai ser rebaixado, de para isso o Vasco Língua precisava ter subido. Para agora um clima de vamos para a cabeça, vamos ser campeão ainda, libertadores, campeão do mundo. Eu sei que é uma brincadeira, mas não deixa de refletir aí o espírito da torcida com o time. Vai ter uma parte da torcida aí, né? Mais cética, mais pé no chão. Eu falo, galera, vocês estão me empolgando, vocês estão se deixando levar. E eles estão com razão, é verdade, né? A gente, a torcida do Vasco está se deixando levar aí pela empolgação, mas eu acho que está certo, é isso mesmo. Torcida é isso também, né? A gente não pode querer ficar toda hora só sendo super racional e pesando tudo. Tem que se deixar levar pela empolgação, é isso que é gostoso no futebol. É um sentimento que a torcida do Vasco tem sentido tão pouco aí nos últimos anos, né? Que quando surge, a gente tem que aproveitar e se deixar levar mesmo. Agora, para esse clima continuar, esse clima de paz e amor e de alegria continuar aí, o Vasco precisa fazer o dele hoje. Pois é, hoje às 5 horas da tarde, lá em São Januário, com transmissão da Globo para a parte da rede, parte da rede que não passa com a Bato Carioca, só vai restar ver pelo Pay Per View mesmo, o Vasco recebe o Rezende pela terceira rodada da Taça Guanabara. E aí, precisa vencer esse jogo aí para continuar esse clima de lua de mel com a torcida, não é mesmo? Já está tendo uma baita de má sorte aí, competência do time, da diretoria, porque eu não esperava na quarta-feira, antes do jogo contra o Bangu, né? De fosse ter uma reversão de expectativa tão grande, a ponto de que hoje, quando o Vasco entrar em São Januário, a torcida vai estar disposta a apoiar o time, vai estar empolgada, e não com o pé atrás, e já disposta a vaiar, que nem estaria se esse jogo fosse na quinta-feira. Agora, o time precisa aproveitar esse clima e resolver o jogo logo, fazer uma boa partida, uma partida segura, porque a gente sabe que é um equilíbrio estável aí, que está gerando esse otimismo na torcida do Vasco, e qualquer início de partida um pouco pior do Vasco, um gol do adversário que toma, esse clima já pode virar. Então, o Vasco não pode dar chance para o azar, tem que começar logo se impondo, de preferência abrindo logo o placar, para ver se a torcida abraça o time, vai todo mundo junto, e a gente faz aí mais uma atuação segura. Para o jogo de hoje, os reforços anunciados ainda não vão poder jogar, o Kelvin ainda não foi registrado, o Wagner, apesar de ter sido anunciado há mó tempão, ainda não foi registrado também. Na coletiva, o Euriquinho acusou aí a galera do Sempre Vasco, da oposição, de estar bloqueando a liberação do Wagner. O Júlio Brent já apareceu aí nas redes sociais, no Facebook, falando que eles não têm nada a ver com essa história, isso aí seria com o Roberto Monteiro, que foi oposição na eleição de 2014, mas agora já está aliado aí ao Eurico, então é uma confusão de política que a gente não vai se meter aqui agora. Quem já está liberado, quem já está inscrito no campeonato, são o Jean e o Gilberto, mas são os jogadores que chegaram agora, eu nem sei se eles chegaram a trazer um coletivo com a equipe, eu acho muito difícil deles estrearem esse jogo de hoje já. no máximo, pegam um banco ali, entram no segundo tempo, se o jogo já estiver meio garantido, eu acredito que só nesses casos. Não acredito, acho que seria assim um precipitado, o cara chegou em São Januário, nem treinou com a equipe ainda, já entrou no time titular, eu acharia um pouco precipitado, mas não sei, vamos ver. No momento que eu estou gravando isso aqui, ainda não saiu nenhum princípio de escalação da equipe, estou fazendo aqui da minha cabeça do que eu acho que é mais provável de acontecer. E o que eu acho mais provável de acontecer, é o Cristóvão seguir aí a escalação do último jogo, só fazendo os ajustes que, durante a própria partida, a gente viu que melhoraram o time, né? Então, a saber, no gol, Martins Silva se tiver recuperado do joelho, se tiver com o menor princípio de dorzinha, arriscado, não sei o que lá, poupa o nosso goleirão aí, bota o Jordi, que segurou as pontas na última partida, que é um goleiro que só tem a ganhar, o Vasco e o Jordi só tem a ganhar, dando mais jogo, mais experiência para ele aí. Na lateral direita, a gente espera que o Cristóvão mantenha o Pikachu, né? Fez uma boa partida contra o Bangu, mostrou que tem muito mais recursos que o Madson, não faz sentido ser banco para o Madson, quando o Gilberto chegar aí, pode ser, vamos ver o Gilberto jogar, tem tudo para ocupar a titularidade, mas enquanto ele não chega, para mim não tem discussão, tem que ser o Pikachu ali na lateral direita. Na zaga, não tem muito ponto de correr, né? Luan e Rodrigo aí, a torcida já está pegando no pé do Rodrigo, vai ter que aturar o nosso veterano por mais um tempo aí, é a minha expectativa. Lateral esquerda, Henrique, né? Acho que deve ter recuperado já da contusão, da entorce no tornozeiro ali, tomara que tenha se recuperado. Garoto tem um histórico de lesões aí, meio preocupante. Volta na lateral esquerda, na cabeça de área, primeiro volante, espero que o Cristóvão tenha percebido que o Bruno Galo faz muito melhor aquela função ali que o Júlio dos Santos, entrou, mudou a postura do time contra o Bangu, merece ser titular para esse jogo de hoje. Do lado dele, o Evander, terminou o jogo contra o Bangu, machucado ali no sacrifício, espero que tenha condições de jogo para hoje. E aí do meu para frente, para mim duas opções, ou o Cristóvão escala, o Andrezinho e o Guilherme no meio, adianta o Nenê para jogar com o Tales, joga ali meio que com o meio campo mais cheio e só o Tales de referência na frente, ou então, Nenê e Guilherme no meio, e ali na frente para fazer companhia para o Tales, ou o Eder Luiz, ou o Muriqui, se já estiver recuperado. Eu pararia de dar chance para o escudeiro aí, não está me agradando o futebol dele, muito burocrático, não aparece quase para o jogo, daria chance para outros jogadores aí. O Tales, eu já falei aqui minha preferência, preferir o Ederson, mas eu já falei aqui a minha opinião sobre a posição de centroavante, preferir o Ederson ali, mas o Cristóvão decidiu que a chance é do Tales, e acho que o Tales vai ficar mais um tempo aí, até o Cristóvão decidir dar uma chance para o Ederson. Enfim, com essa escalação aí, eu acho que o Vasco não deve ter dificuldade para vencer aí o Rezende, não chega a ser um time que meta medo, vamos estar jogando em casa, vamos estar jogando com a torcida, vamos ver se essas contratações aí, essa empolgação da torcida se reflete nas arquibancadas, se reflete aí em um bom público em São Januário, batendo ali uns 10 mil, será que consegue? Com transmissão da Globo, é complicado, né? Mas quem estiver lá vai apoiar o time, vai estar empurrando o time para frente, eu espero que o time se aproveite disso, para conseguir uma vitória tranquila, a minha aposta aqui vai ser 2x0 o Vasco, de preferência com o gol saindo, com a bola rolando, né? Para a gente ver que o time do Vasco tem outras alternativas, a não ser a bola parada. Nos comentários do último vídeo, alguém comentou assim, qual é o problema do Vasco fazer gol de bola parada? Todo time quer fazer gol de bola parada? Claro que todo time quer fazer gol de bola parada, que bom que o Vasco faz gol de bola parada. O problema é o time do Vasco só fazer gol de bola parada, porque indica que não está sabendo criar sua oportunidade com a bola rolando, né? Vamos ver se hoje cria. A minha expectativa, então, Vasco 2x0, diz aí nos comentários qual a sua expectativa para o jogo de hoje, quanto você acha que vai ser esse jogo? Está empolgado com o momento do time? Está mais pé atrás? Está querendo esperar? Diz aí nos comentários que depois do jogo, se tudo der certo, a gente volta para comentar o resultado. Beleza? A gente vai se falando.